Olá a todos! Está começando o Boletim do Clima do Portal Destaque Rural, em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz. Eu converso com a meteorologista do IRGA, a Jossana Cera, sobre o clima nos últimos dias e também as previsões agora para o mês de julho. Seja bem-vinda, Jossana! Vamos começar conversando sobre o último mês agora, sobre junho e principalmente esses últimos dias. O que nós tivemos de condições climáticas aqui no Rio Grande do Sul? Sim, então como a gente esperava, devido ao final do El Nino, início da neutralidade climática, que tivéssemos oscilações e junho realmente foi bem criterioso nisso. A primeira metade do mês, se a gente for lembrar, ela foi mais seca e com temperaturas até um pouco elevadas ali em algum período. Depois tivemos mais uma onda de chuvas, até volumosas em alguns pontos do estado, houveram alguns transbordamentos de rios também. E agora mais, não nesse último final de semana, no anterior ainda, tivemos de novo a elevação das temperaturas, uma nova onda de chuvas. E agora fechando, como nós estávamos falando anteriormente no off, temperaturas muito baixas no último dia do mês de junho, para fechar com chave de ouro, com temperaturas negativas no sábado e no domingo, ontem. Então temperaturas negativas e com registro de geadas em diversos locais do Rio Grande do Sul. Então esse mês de junho de 2024 teve um pouco de tudo. E agora para os próximos dias, o que nós podemos esperar? Esse frio todo, ele continua? Sim, então amanhã ainda, né, terça-feira, a gente deve ter baixas temperaturas no estado, com formação de geadas em alguns pontos, mas as temperaturas já não serão tão baixas como foi na manhã, no amanhecer desta segunda-feira. Então gradativamente as temperaturas, elas tendem a se elevar. Não vai ter calor, né, temperaturas altas, nada disso, mas elas tendem a se elevar um pouco mais em relação a esses últimos dois, três dias. Mas a partir da quarta-feira a gente já vai ter o aumento da nebulosidade no estado, na quarta ainda não deve chover, mas a gente vai ter uma maior quantidade de nuvens no céu. Na quinta-feira e na sexta, aí sim aumentam as chances de chuva, principalmente nessa faixa mais central do Rio Grande do Sul, que vai dali da região de Uruguaiana, São Borja, passando pela região central e vindo até aqui região metropolitana. Então toda essa faixa aqui corta o estado, literalmente. No sábado essa chuva ela deve se intensificar e aí abranger mais regiões, principalmente centro, fronteira oeste e parte do norte e nordeste do Rio Grande do Sul e também região metropolitana. Então nós podemos ter acumulados aí superiores aos 50 milímetros nessas regiões. E aí no domingo essa chuva ela deve ficar mais para o norte do estado, então a metade sul não deve ter chuva. E na segunda e na terça-feira, então a chuva retorna principalmente da metade do centro para o leste do Rio Grande do Sul. Regiões aí como fronteira oeste e parte do noroeste e campanha não devem ter chuva na segunda e na terça. E aí de novo volta, deve voltar essa friaca que a gente está vendo nesse final de semana. Então ali entre os dias 10 e 13, 14, que já vai ser o próximo final de semana, a gente deve ter temperaturas abaixo dos 5 graus no Rio Grande do Sul. Então e de novo conformação de geadas, enfim, e a chuva retornando lá em princípio pelo dia 16. Então pelo menos essa primeira quinzena de julho a gente vai ter essas quedas aí nas temperaturas bastante grandes. Como eu comentei, no sábado nós tivemos temperaturas mínimas ao redor dos 4 graus, tanto na região ali de Quaraí quanto na Serra, região de São José dos Ausentes. E ontem também tive, ontem e hoje, o registro aí de temperaturas negativas. Então teremos essas oscilações aí, pelo menos nessa primeira quinzena, entre temperaturas baixas e muito baixas. Nós estamos justamente no primeiro dia do mês de julho. Você já trouxe algumas previsões para os primeiros 15 dias, mas de uma forma geral, até o final do mês, o que nós devemos ver no tempo no Rio Grande do Sul? Isso, então pensando em previsão, a previsão climática, que a gente chama previsão pro mês inteiro, a média mensal do mês inteiro, os modelos com relação à precipitação estão prevendo chuvas entre normal e acima da normal. Então acumulados aí que devem ficar entre 100 e 150 milímetros em média, em todo o estado, regiões que chove um pouquinho mais, regiões que chove um pouquinho menos, que é o normal. Mas em média, podemos ter regiões com chuvas um pouco acima do normal. E pelo que o modelo, principalmente do Instituto Nacional de Meteorologia, prevê, é de que as temperaturas fiquem dentro do normal pro mês de julho. Mas aí, claro, a gente vai ter essas oscilações, pode ser que na segunda quinzena, a gente tenha o registro de temperaturas um pouco mais elevadas, que são os veranicos que a gente chama. Então, temperaturas aí se aproximarem dos 27, 30 graus em algum momento, é normal, já aconteceu em outros anos. Mas aí a gente vai acompanhando a previsão nos próximos dias, para ver se isso realmente pode acontecer ou não. Na primeira quinzena, em princípio, não ocorre. Muito obrigada, Josana, por todas essas informações sobre o clima que nos deixam preparados para enfrentar esse mês que está começando hoje. Obrigada também a todos que nos acompanharam. Confiram também notícias sobre o clima e sobre o agronegócio no portal destaquerural.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho